Fala galera, aqui quem fala é Fábio Tube. Hoje estou no município de Capinzal, onde eu mostrar para vocês uma ponte de ferro abandonada, bem no centro da cidade, na frente da rodoviária. Venham comigo, acompanhem as imagens, deixem o like, compartilhem com os amigos, ativem o sininho. Vamos seguindo pelos trilhos. Fábio Tube A ponta está logo aqui na frente. Olhem só, os tormentos todos podres, logo ali na frente o centro de Capinzal. Olha, os ferros também foram cortados pela metade. Logo aí embaixo o Rio do Peixe. No outro lado a cidade de Ouro. Ouro do Peixe. 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 Ouro do Peixe.